Aí Azuis! Tá vindo atrás! Tá vindo atrás, vem! Não, ele tá vindo quebra respectful! Vai~! Não pega atrás. Live todos os dias na tweet, segue lá... Ativa o sininho de notificação twitch.tv Como é que eu chamo vocês aí, truta? Eu? Sim! Chameau de Jão. Beleza, Jão. É nois. Já tá aqui, vem ai! Valeu. Aí, vamos fazer o corre lá mesmo. Pegar o dinheiro lá e voltar lá nos outros lá. É que já não fica parado, tá ligado? Eu tenho que comprar meu carrinho. Esse daí já... Já é junto também aqui, mano. Ah, eu vou matar esse cara. Tem que matar esse cara. Eu gostei dele. Fala no rádio, velho. Fala no rádio. Eu vou matar esse cara aí. Eu já não gostei desse cara aí, velho. É, então o negócio é no roxinho ali, meu filho. Hã? É, vamos no roxo com os caras mais firmeza, velho. O roxo foi mais humilde, esse cara. É, esses caras aí não ganham dinheiro, velho. Vai dar dinheiro pra ele, velho. Não ganha, é. O roxo foi mais humilde. Tem cinco mil ou eu pego do meu aqui? Não tem não. Passei tudo. Deixa eu ver no banco aí, peraí. Passou tudo nojento. Nossa, já tá acabando a gasolina do carro de novo. Já tinha que desenrolar. Será que eles não emprestam o carro pra nós, não, velho? Aí, né? Fica na atividade, nós dois, entendeu? Tem nada. Tem quatrocentos e noventa. Quanto? Quatrocentos e noventa reais. Aí, molhou. Pô, será que os caras não expressam lá do roxo, não, velho? Não, calma. Eu vou te dar aqui o dinheiro pra você fazer o corre também. Como é que eu passo aqui o dinheiro, mano? Barra, enviar. Barra. Cadê? Enviar e você põe a quantidade. Barra, enviar. Bora. Vai lá no... Nois. Vamos lá no roxo. Será que eles não emprestam o carro pra nós, mano? Pra morto? Não caiu ideia, né? Tá com o carro só pra fazer o corpo errado. Ai, ai! Ai! Ei! Peraí, deixa eu sair. Sai daí. Eu sei ficar dando risada. Tá com desgraça dos outros. Eu vou ir pelo para-brisa, louco. Eu vou ir pelo para-brisa, mano. Eu sei ir do carro. Não tem porca. Você dá uma escorregada aí, você cai pra fora. Eu vou ir pelo para-brisa, louco. Tá louco, mano? Peraí, é um cara que tem. É polícia que tá ali, viu? É polícia. E já vem atrás. Aí, Jesus, tá vindo atrás. Entra na quebrada. Tá vindo atrás, velho. Vamos entrar na quebrada, nós. Corre, Salone. Bota o cinto. Vai, filha. Não pega nós, não. Não pega nós, não. Não pega nós, nós. Acelera, velho. Acelera, Salone. Vai, velho. Acelera, a polícia civil. Aquilo, mano. É polícia. Vai na quebrada. Vai, vai, vai. Vai na quebrada. É minha polícia. Peraí, relaxa, rapaz. Ai, ai. Eita, mano. Eita, Salone. Sai do carro. Corre. Sai do carro. Peraí, pia, pia, pia. Sai do carro, Salone. Sai do... Pia, pia. Você é pia. Sai do carro, Salone. Ai, 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 ai. O que foi, seu policial? Tá doendo. Ai. Sai do carro, Salone. Ai. Ai, 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 ai. Ai, socorro. Socorro o quê? Ai. Hoje eu achei carro preto. Eu achei que era ladrão, bandido. Ai. Ai, ai, socorro. Achei que era bandido. Ai, ai, doutora. Ai, ai, meu braço. Ai. Ai. Desse... Ai. Desse... Tá dando fuga por quê, meu filho? Fuga. Eu vi um carro preto, rapaz. Fuga por quê? Achei que era bandido lá na pula. Ai. Ai. Ah, bom, viu? Ai, meu Deus do céu. O que é isso, meu Deus? O que é o teu nome, filho? Caramba, quase quebra o meu braço. Meu nome é Zé Bostola, seu polícia. Ô, seu Bostola. Oi. Você que pode me explicar como é que você voa com um carro? Entendeu? Nessa altura aqui, esse impacto aqui. E mesmo assim o senhor consegue descer do carro e sair correndo assim? Ai, eu tava com cinto de segurança, seu polícia. Ai, tava bem apertado. Entendi. Tanto que meu carro, não sei, acho que ele fundiu o motor com isso aí. É teu carro isso aqui? Não, é do meu primo. Cadê? Ah, ele tá com outro lá. Ai, ai, ai. Tem como desalgemar aí um pouco? Não. A menina deu uma embaralhada no meu braço. Deu uma embaralhada no seu braço, querido? Caramba. Deu uma embaralhada no seu braço? Ai. Caramba, ela deu uma entortada no meu braço pra botar essa algema. É mesmo, né? Quebra o meu braço. Pode ir, primo. Pode ir. Tô de boa. Ai, meu Deus do céu. Uma embaralhada no seu braço, né, filho? E esse cacetete aí, seu polícia? Por favor, tira não. Tô pretendendo usar na sua cara, primo. Ai, ai, ai. Ô, seu polícia, deixa eu te falar um negócio. Mas vou te dar uma oportunidade, entendeu? Ah, tudo bem. Eu vi um carro preto atrás. Na palhaçada. Não, palhaçada. Não foi palhaçada, não. Ah, não? Foi o quê? Eu vi um carro preto atrás. Eu achei que era bandido. É, um carro preto com essa iluminação e com sirene, o senhor achou que era bandido. Sirene? Eu te juro que o senhor... Eu juro que eu não vi sirene, meu filho. Não, viu, não é? Ai. Ele é surdo. Tudo bem. Eu vou acreditar na sua história, querido, se você não tiver nada de legal. Ah, tudo bem, seu polícia. Eu não tenho nada aí. Eu sou trabalhador. Tem nada. Justamente, eu tava trabalhando. Nossa, cara, parecido. Tá aí visitando o senhor, certo? Sabe por que eu tava tão assustado? Porque eu tô com o dinheiro na mão que eu acabei de receber o meu salário. Entendi. Vai ali pra lixeira lá. Vai ali pra lixeira lá. Vira de frente aqui, você, que eu já revisitei. Já é um pouquinho aí, tá doente aqui, ó, seu polícia. Pois é, eu falei. Você foi muito... O braço ali pra botar o gêmeo que eu não entendi. Nossa senhora da parecida. Deixa eu pegar o... Olha o que acontece, ó. Ambos aqui estão com uma maconha. E esse indivíduo aqui tá com 792 e dinheiro sujo. Minha escórdia. Ou seja, vocês fugiram por causa de uma porra de uma maconha. Vocês estão de sacanagem comigo? Não, a maconha, a maconha, eles usam uma maconha mesmo. Não, não. Não, eu. Não, eu. Então qual foi o motivo da palhaçada de ter fugido? Qual o motivo? Qual o motivo? Por que ele encostou, caralho, por causa de uma maconha? Fala pra mim. Fala pra mim, maconheiro do caralho. Chora não, cara. Não chora não. Não chora não. Chora não. Eu falei, primo, que não é pra você me dar essas coisas. É o seguinte, é o seguinte. Fala. Fala o real pra você. Foi comprar ali. Na etapa, que encontramos os caras andando de bicicleta, entendeu? Então tu tá mentindo pra mim, então? Aquela história que você contou lá embaixo. Não, tô mentindo. Você pera aí um pouco. Você não tá deixando eu falar. O meu carro quebrou. Tá vendo o meu carro aí? E eu encontrei a equipe aqui e ele falou que ele é mecânico. Eu falei pra você, eu tô sem dinheiro, entendeu? Ele falou, ó, tem uma quebrada ali. Os caras tudo tá meio, vão passar ali comigo. Você dá? Eu falei, então vamos. E daí vem nessa quebrada aqui. Tem uma maconhinha. Ele perguntou se eu queria. Eu falei, não. Uma maconhinha eu aceito, entendeu? Uma só, né? O que que tem? Não faz mal a ninguém? E daí, pai, pegou uma maconha ali. E os caras falaram assim, ó. É o seguinte, tá tendo um rolo aqui precisado. Os caras tão tentando invadir. Entendeu? Vocês saem vazados agora. Sai vazado que você vai tomar a tira aqui. Na hora que nós virou, vocês apareciam com o carro preto. Aí eu falei pra ele, ó. E os caras, velho, que tão invadindo a favela. Corre. E sai na aceleração, né? Porque a gente vai tomar um tiro ali, uma bala perdida. Mas nós não viu que era a polícia. É, nós, na verdade, nós vimos um carro preto atrás. Ô, misericórdia, assalto, mano. Aí é os caras invadindo, velho. Os caras invadindo, velho. Acelera, acelera que vai dar ruim. De quem é o carro? De quem é o carro, primo? De quem é o carro? Esse carro aí é meu. É teu carro? É dele, é dele. É meu hoje. Então a gente vai fazer isso que nós vamos fazer. O baseado vocês vão perder. O dinheirinho ali pode pegar do menino. O carro vai pro pátio. Entendeu? Não, não faz isso comigo, não, se não fizer. Pelo amor de Deus. Chega aí, deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Tem nem conversa. Pelo amor de Deus, tem que trabalhar. Tem nem conversa. O carro vai pro pátio. Não, não precisa de sair outro carro lá. Se não tiver aí. Pega em coração. Eu sei que isso é o cara na mão. Tem nem ideia. Tem coisa? Eu tô com 5 mil na mão. Eu acabei de ganhar no salário. Tem ideia ou não? Tem ideia ou não? Ei, cê sabe que a vida tá difícil. É o cabelo mesmo, a bolinha. Mas isso, isso é pra vocês prestar atenção. Verifica lá o carro lá. É só ter encostado. Era encostar. Eu não ia prender vocês com alguém baseado, porra. Então, tem um bom senso, seu policial. Tem um bom senso, seu pula. Eu tô tendo bom senso, eu tô tendo bom senso. Tá bom, minha irmã. Eu tô tendo bom senso, eu não tô tendo bom senso, eu vou te prender, porra. Eu poderia prender vocês por resistência à prisão, por fuga, eu poderia prender vocês pela posse do dinheiro. Não, não é só isso. Vem cá, vem cá. Tá assustou, velho. Então, tá bom, porra. Sem problema, porra. Meu carro vai pro pátio. Vem cá, meu Deus. Chega aí, filho. Deixa eu dar um carro lá. Vem cá, vai no carro lá. Vem cá, vai no carro lá. Nossa senhora da parecida. Por favor, seu policial. Ó, vou tirar só, já. Vou agarrar nesse aqui, certo? Fica a vontade. Graças a Deus. Tava machucando isso aí, viu? Ai. Vou verificar o interior do seu carro aqui. E aí, meu carro, o dinheiro que tá, velho. É, nosso carro aí é de trabalho aí, seu policial. Pelo amor de Deus, o vendedor de leite. Já retira a maconha dele já, Olifício? Pegou a maconha dos dois aí? É. Vem cá. Nossa senhora da parecida. Oi. Ó, carro tá limpo. Ali tem só leite só. Tá vendo? É, nós trabalhamos com leite. Pira de costas aí. Vou devolver as 23 garrafas do Zic. Pode devolver. Ah, eu mexo com leite. Nossa, não faz isso não, pelo meu Deus. Ai, ai, ai. Meu braço tá doendo, oxe. A dona ali me deu 39 meu braço. Pô, policial, vocês me desculpam, mas realmente o cara falou isso aí pra ela que tava tendo invasão ali, que ia entrar ruim. Então assustou, velho. Tá bom. Olha só. Esse carro aqui tá detido. Já foi. Poxa, não precisava disso. E esse carro não pode sair daqui, entendeu? Eu vou chamar o mecânico, ele falou pra mim que era mecânico. Não, não, não. O senhor vai trancar o carro pra ninguém roubar o carro aqui. O senhor vai deixar o carro. Mas aqui não é perigoso não, só tem esse carro. Perder o carro tão fundido, velho. O carro tá detido, já falei pro senhor, entendeu? Não, não faz isso não. Ou então a gente gravar pra DP. O que a gente faz? Não, 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 não. Não tem que levar, vamos levar, vamos levar. Não, não, não. 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 Chuvou meu bimbiu, chuvou meu bimbiu, maluco, tá louco. Mentido daquele jeito? Não, aquele outro lá foi retardado, aquele outro lá. Bora, cai fora, ele é ele, eu sou eu. Tá ligado? Então quer dizer... Eu sou tomada uma faca louca, eu adoro uma faca no músculo. E a gente falou, mano, o seu parceiro fez isso e isso e deu de 10 de... Quer dizer que ele menosprezou o parceiro dele, cara. Ah, ele é ele, eu sou eu. Tipo que ele, o parceiro dele pra ele não é nada. Entendeu? O parceiro dele perdeu com ele, porque ele ia ganhar em cima da gente. Perdeu, porque a gente ia voltar toda hora e a gente ia gostar e voltar lá, tá ligado? É, dá o leio pegado. Meio que ele menosprezou a ideia do parceiro dele, entendeu? Se eu tô de polícia, um polícia, o parceiro meu fala uma coisa. Aí a pessoa vem, me fala, olha, polícia tal, o tenente está longe, falou, e você é meu parceiro de patrulha. Eu vou menosprezar a sua ideia? Não, eu vou respeitar. Vamos trocar de carro, viado. Vamos trocar de carro. Vamos, vamos. Vamos passar na delegacia. Entra a polícia, velho. Ih? Vamos passar na delegacia. Peraí, a gente vai pegar seu carro aí agora. Vai dar ruim, filho, nesse carro aqui, ó. Não vai dar ruim, velho. Vem, 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 vem. Vamos passar na delegacia agora. Desce aqui pra baixo, que a polícia vai vir aqui já. Eles ficam aqui nessa roda da aldeia. Bora, bora, vai. Nós tinha que ir, nós tinha que arrumar um trampo lá naqueles verdes, lá no, né? Foi no amarelo. Então, fica lá, velho. É, pessoal, é... Eu ainda falei, opa, eu saí correndo porque eu tava com cinto de segurança. Aí ele ficou quieto, tá ligado? Sem cinto de segurança? Eu tava com cinto de segurança. Ele falou, ô, como foi que você pulou ali e ainda saiu correndo? Eu tava com cinto de segurança. Tanto que o motor do carro fundiu e a gente saiu correndo, deixou ele aí, abandonado. Aí foi que ele aceitou, entendeu? Aqui dali foi um acidente, velho. Foi um acidente. Poxa, tá lá. Pega o meu carro. Olha lá o carrinho lá dentro. Olha lá o carrinho lá dentro da garagem. Tá lá dentro? Tá aqui dentro, tá aqui dentro, eu vi. Deixa eu descer aqui, vou pegar ele. Vai lá, vai lá chamar a atenção da polícia. Pensa. Vai lá. Vai lá chamar a atenção. Eles vão vir. Tá lá dentro aonde? Tá aqui. Tá aqui dentro da garagem, dá outra. Ai, eu tô preso aqui, fi. Não é nessa não? Nessa reta aqui, ó, na reta. Essa aqui onde eu tô? Não, a polícia vindo ali. Ai, salone, tem muito carro aqui. Tem carro bom? Se esconde. Se esconde, é minha polícia. Entra aqui, entra aqui. Vem vindo, vem vindo. Esconde aí, fi, vai te ver. Vai, se esconde. Vem, vem, vem pro carro. 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 Entra. Cadê o senhor? Bora, vai, bora. Vai. Vai, vai, vai. Vai, tá com o dinheiro aí, tá faltando gasolina. Ih, a polícia ali na frente, ó. Eita merda. A polícia ali, ó. Vai, vai. Vira aí, vira aí. Vai, vira. Vai no posto. Tá com o dinheiro aí, me dá dinheiro aí. Me dá dinheiro aí. Vai no posto. Virou os velhos. Virou os velhos. Me dá dinheiro, me dá dinheiro pra abastecer. Não tenho dinheiro, me dá dinheiro. Vai. Eu tô sem dinheiro, abastece aí o carro. Caralho, mano. Abastece, Alune. A polícia vai ver que não pegou o carro lá, mas não? Eles vão perseguir os carros, mano. Ó, mano, o carro, mano. Ó, mano, o carro que foi preso, mano. Deu ruim, mano. Continua, velho. Bora, Alune. Corre. Abastece, eu, velho. Corre. Vai, vem. E o infelizma, o satanás da viatura tava bem ali, velho. Pra frente, cê viu? Tá bom, Salone, vem. Bora, vem. Vai, vai. Bora fazer o corre. Vai, Salone. Vai, vem. Entra aí dirigindo, vai dirigindo. Vai, bora. Vem, 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 vem. Vamo embora, vamo embora, velho. Vamo embora, parceiro. Vamo embora, é tudo nosso. Amanhã é outro dia.